A hora da despedida tem jogo da verdade. No cardápio, lula recheada, risoto, saladinha, refrigerante caseiro e uma receita que atravessou o oceano. E aí Aline, a comilança tá aprovada ou não? Ô Rosa, me conta aqui uma coisa enquanto você tá servindo todo mundo. Que pão maravilhoso é esse? Olha, esse pão é uma receita da família, né? Então, um pão que a gente faz assim em épocas de festa. E qual que é o recheio desse pão? O recheio desse pão é assim, ele é feito com fermento de pão mesmo, né? Farinha de trigo normal, pouquinho de manteiga. E ele vai azeite virgem e ovos. Só que os ovos eu trouxe do sítio. Lucas, Laís? Dá, Laís. Esse recheio aqui é calabresa? É, calabresa e bacon. Não é tudo que a gente consegue mudar dentro da casa de uma pessoa, né? Dentro de tão pouco tempo, diante de tantos anos de hábito alimentar. Então, tem um décimo integrante ali naquela família que continuou resistente, né? Que é o tal do fular. O pão, que é super tradicional, que eu vi em diversas fotos de diversas festas de família. De pose em pose, o fular virou arroz de festa dos cruz. O pão português tem lugar cativo na mesa e ninguém abre mão, pois, pois. E na sua casa, qual o prato que não pode faltar nos momentos mais importantes? A gente tem um típico, que chama cozido pernambucano, que é da minha mãe. Então, assim, as carnes são gordas, tem linguiça e tal. Mas, por conta das crianças e daquelas pessoas que não comem, a gente faz mais saudável. Olha, o que a gente gosta muito de fazer, que faz bastante, é peixe, né? São frutos do mar, assim, né? Que a gente sempre costuma fazer. Minha mãe até caiçara, a gente costuma comer bastante. Cada família, uma receita. Mas, na hora de colocar a mão na massa, dá ou não dá pra pegar mais leve? Acho que com legumes não vai ficar bom. Com legumes não vai ficar bom, né? Mas misturando a palavra, tem que ficar. Misturando os dois, quem sabe? Misturando os dois. Pode tentar um dia, não pode? Não pode. E é uma receita que passou de vó pra filha, de filha pra outra filha e assim por diante. Então, não dá pra você mudar cem anos de fular, né? É, Aline, um século não se muda da noite pro dia. Mas nem tudo está perdido no Lar Doce Lar dos Cruz. Bom, mas aí, apesar do fular centenário, pelo menos tinha peixe, tinha legumes, tinha verduras. E todo mundo comeu de tudo, né? Então, isso já me deixa feliz em saber que alguma coisa foi mudada no hábito alimentar da casa. E no arroz tem uns talinhos, né? Vou te dar já o talinho do agrião, tá? Porque nós não vamos jogar nada fora e nós vamos pôr no risoto, tá? Do jeito que a Aline me ensinou, tá bom? E eu fiquei muito feliz de ver realmente quanto a Rosa aprendeu com todo esse período que a gente passou dentro da casa. Afinal de contas, pra mim, o ideal realmente era, acima de qualquer pessoa ali, mudar o comportamento da Rosa. Visto que ela é uma grande determinante do comportamento alimentar da casa. E me diga uma coisa. Dentro de toda essa semana que a gente acompanhou vocês, deu pra perceber alguma mudança? Ah, eu vou falar por mim, né? Eu, assim, eu tive uma... Tô tendo uma visão completamente diferente. Do preparo, desde a hora da compra até a hora do preparo do produto, entendeu? Então, assim, eu realmente, pra mim, valeu a pena. A Rosa mudou, o carrinho da Rosa mudou. A mãe do Bruno já sabe, o mais barato muitas vezes sai caro pra chuchu. Na verdade, você... A gente tinha aquela impressão, assim, vou no mais barato pra economizar na compra. E, na verdade, nós aprendemos, né, no dia da compra, que você comprando, mesmo que o produto seja mais caro, mas ele seja melhor pra saúde, tipo óleo de canola, você vai usar em menos quantidade. Então, três garrafas de óleo de soja, você vai usar uma. Então, se você for sumar o preço, ele é menor, mas em compensação a quantidade é menor. Então, quer dizer, a economia é besta. Praticidade também tem lá o seu preço. E, ó, pesa no bolso. Essa lição a Rosa já levou pra cozinha. Essa foi uma das lições. Outra foi de que não devo comprar os... Tudo que eu puder comprar em questão de legumes e verduras. Sem estar empacotadas, também é melhor. Então, assim, deu pra realmente aprender bastante coisa, viu? A economia dos alimentos que a gente jogava fora, com cascas, bagaços, entendeu? Eu aprendi a fazer várias coisas, entendeu? Valeu a semana. Que ótimo. É ela que tá todos os dias enfrentando o fogão ali, determinando o que ela vai fazer de preparação, o que tem na geladeira, o que ela pode aproveitar e o que ela pode reaproveitar. Portanto, eu acho que mudar a Rosa faz com que a gente tenha uma mudança quase que geral dentro da casa. E, pelo visto, não foi só a matriarca da família Cruz que mudou da água pro vinho. E, de uma forma geral, eu fiquei bastante satisfeita com o resultado. Afinal de contas, o Paulo descobriu que ele não é um canário, que ele pode comer de ló. As crianças estão se dando a oportunidade de experimentar novos alimentos. E você, Laís? Você comeu... O que foi que você comeu? O que você não comia? Você comeu no teste cego brócolis, não foi? E na batata? Na batata? O que você lembra que você comeu? Cove e flor. De olhos fechados e de olhos abertos, a Laís raspou o prato. O churrascão de domingo não me deixa mentir. É, eu gostei do alface que eu comi. Você gostou? Então, tá vendo como a gente pode experimentar as coisas e de repente a gente gosta? A Laís, de todo mundo, né? A Laís, eu acho que é a que mais sentiu. Porque ela era assim, ela era muito radical com o que eu gosto. Ela já falava, isso eu não gosto, isso eu gosto. Então, assim, eu vendo ela hoje comer, pelo menos experimentar, entendeu? Eu acho que ela vai entrar num ritmo diferente. Porque o Lucas e a Stephanie, assim, eles já tinham muita coisa que eles comiam que a Laís não comia. A Laís era arroz branco, feijão e a fritura. Olha o caso do Lucas, que apesar de não ter gostado, também comeu os de ló. Se não for bom, você deixa. É. Eu gostaria que você experimentasse ele dessa forma aqui. Depois você mistura o papicã e vê se gosta. E vocês acham que mudou muito na alimentação de vocês, no hábito de vocês? O que vocês sentiram de diferente? Achei que foi legal, valeu a pena, porque a gente aprendeu uma lição que nunca pode ir pelas bocas dos outros, né? Tem que experimentar tudo antes de falar, senão a gente não tem o que falar. É isso aí, garoto. E você, dona moça, o que achou de tudo isso, hein? Então, é assim, uma mudança bem radical mesmo. Acho que valeu a pena muito. A gente aprendeu a comer, né? Acredito que a gente não comia. A gente comia com os olhos. O Paulo percebeu o que é, na realidade, comer bem e mudou essa concepção dele. A primeira vez que eu comi ziló e abobrinha. Você não gosta? Não gostou, Paulo? Sério mesmo, gostei, tá bom? Uma delícia. A primeira vez a gente nunca esquece. O Paulo provou e gostou. E o Bruno também. É isso que eu ia perguntar pra vocês. O que é comer bem pra vocês? Comer bem é comer o que você gosta, né? É. Que tem vontade. Comer o que você tem vontade, é. E hoje ele percebe que comer bem pode ser a questão da saúde associada ao prazer de se alimentar. Que a gente tem que comer frutas, verduras e legumes sem necessariamente deixar a picanha de lado. Não é muito diferente do que a gente geralmente faz. Só que tá mais saudável. São pequenos detalhes, pequenas alterações, adaptações na nossa alimentação, que no final das contas fazem toda a diferença. Já em relação a Silvia, eu não posso dizer exatamente o mesmo que eu disse dos demais integrantes da família. Eu sou diabética. Eu descobri, na verdade, eu tinha 21 anos, né? Então é a tipo 1. Eu senti um pouco de dificuldade de trabalhar com a Silvia, principalmente porque eu senti que ela também teve uma dificuldade em se abrir. Em mostrar o que é realmente o hábito alimentar dela. E só que você vai ter que comer, tá vendo? Olha lá, ó. Esse tanto. Eu acho que ela vai cortar todas essas coisas. Não, é metade de um pãozinho. Porque geralmente é isso, né? Que a gente passa nas nutricionistas e é o que ela fala. Porque se você for seguir rigorosamente, você não come nada. Hoje, diabetes, apesar de ser uma doença, já não é considerado algo tão grande e tão grave se você sabe como cuidar. Se você se permite aprender a conviver com o diabetes harmoniosamente. Escolhendo mais frutas, verduras e legumes, uma alimentação mais balanceada, como todo mundo deveria ter. Então, especificamente nesse caso, eu deixo de dizer tudo o que eu coloquei no programa em relação a exemplos. Eu acho que, neste caso, os pais é que deveriam se espelhar nos filhos que tentaram, que experimentaram, que se predispuseram. E não os filhos se espelharem nos pais. Eu acho que é importante, principalmente para nós que estamos aqui desse lado da mesa, que somos os adultos, né? De reforçar essa questão da mudança do hábito. Porque nós somos o exemplo dentro de casa. Se você perguntar para a Aninha como você quer ser quando você crescer, Ah, é que nem a minha mãe, é que nem a minha avó. A mesma coisa o Lucas, que nem o meu pai, que nem o meu avô. E isso também se reflete na questão do hábito alimentar. Então, cabe a vocês aqui, continuarem isso que a gente trouxe para vocês de mudança. Comer bem é herança de pai para filho. E essa história a família Cruz vai levar para o futuro. E no próximo programa, um prato cheio de novas emoções. Não deixe de aproveitar as nossas ditas para tornar a sua receita de família muito mais saudável. Espero você. Mas antes de pegar a estrada, pausa para a foto. Olha o passarinho. Receita de família leva você para saborear um pedacinho da Amazônia. Vamos para Belém do Pará. Entre as delícias da culinária mais exótica do Brasil, a beleza das praias inexploradas e os rios que lavam a alma, a Aline vai ter muito a fazer e a descobrir. Quer saber mais? Procure o SESI do seu estado ou acesse www.cesi.org.br. Lá você encontra mais receitas de dar água na boca. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto